O que foi isso? Não sei, cabrão. Por pouco não me despassuraram. Traduz, amigo. Traduz. Cuidado! 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 Todo mundo quieto! Calma. Bicho desgraçado! Cuidado! Levanta! Vámonos! Compre o retaguarda! Para a esquerda! Compre o retaguarda! Vamos, vamos, vamos! Cadê o seu pai? Papai! Senhor, eu preciso usar o telefone. Telefone, entende? Vamos lá, vamos lá. Eu preciso de munição! Celular. Muito obrigado. É uma ligação de emergência para o Pentágono. Eu quero que ele esteja entendendo. É uma ligação de emergência... Eu não tenho cartão de crédito! Senhor, este tipo de atitude não vai estar facilitando as coisas de nenhuma forma. Eu peço ao senhor que fale mais claramente ao telefone. Eu estou no meio de maquia! Isso é... Isso é ridículo! Preciso de um cartão de crédito! Cadê a sua carteira? Está no bolso! Que bolso? Está no bolso de trás! Tem dez bolsos aqui atrás! Da esquerda! Da esquerda! Da esquerda! Da esquerda! Continua atirando! Continua atirando! Continua atirando! Eu já tenho cartão! O senhor já ouviu falar do nosso pacote para serviços internacionais? Não! Eu não quero pacote nenhum, meu senhor! É, espetáculo! Qual a situação? Localizamos o grupo de operações especiais sendo atacado no Qatar. São sobreviventes do ataque à base. Sobreviventes! Eu nunca tinha visto isso na minha vida! Mande a Força Aérea imediatamente! Transmitindo imagens num minuto! Passando a ligação para o controle... Sei lá, eu não estou acreditando. Se vocês vissem essa coisa... Predador chegando em dois minutos. Olha! Atira nele! O que é isso, Zé? O que é isso, Zé? Precisamos de apoio aéreo. Tem que ser agora. Liberando plataforma Bravo! O inimigo não é identificado. Autenticando Tango Whisky Hora 0300 Zulu. Atenção aeronave. Será uma missão arriscada com possibilidade de fogo a mil. Quem está mais perto de Kill Box Alpha? Mande jato de Força A. Mande jato para Kill Box Alpha. A risco de fogo a mil. Conceder com cautela. Jato para Kill Box Alpha. Aproximação máxima de 100 metros. Temos homens na área. Grupo de sete homens ao norte da Cumaça Laranja. Recebido Kill Box Alpha. Entrando no completo. Ataque na direção oeste. Boa visibilidade. Informe a situação no local. Dato 1. A situação é Estrela Anímica. Peloz! Eles vão abrir fogo! Marcando o ovo! Vícil delegado vindo pra cá. Marcando o ovo! T prolificados. O ataque vai começar! O acesso! Manda! Temperida interferência de rádio na profundidade do alto. Não tem jeito de destruir aquela coisa. Ministro 3, canhal de 105 milímetros, manda a bala. V-5, grupo de solos está visitando disparos de 105 milímetros. Ministro 3, canhal de 105 milímetros, manda a bala de 105 milímetros, manda a bala de 105 milímetros, manda a bala de 105 milímetros.